Olá! Ser um comunicador influente é um dom. Mito ou verdade? Mito! A comunicação é uma habilidade e habilidade nós treinamos com técnicas por meio do esforço e da dedicação. Pode até parecer que algumas pessoas nasceram com dom porque são mais falantes, mais desenvoltas, lembra de alguém assim? Mas isso não significa que essa pessoa tenha a técnica para falar bem, a técnica adequada. E também não significa que se você é tímido, mais reservado, que você nunca vai ser um comunicador influente. Quando nós nos familiarizamos com as técnicas corretas, nós sentimos mais segurança para falar bem e assim consigo me comunicar com facilidade com as pessoas. E várias dessas técnicas vocês já viram aqui no meu canal. E se não viu ainda, dá uma olhadinha nos outros vídeos. Dê voz às suas ideias e te vejo no próximo vídeo. Dê voz às suas ideias e te vejo no próximo vídeo.